Eu hei de dar ao menino uma fitinha para o chapéu E eu também me hei de dar um lugarzinho no céu Olhei para o céu e estava estrelado Vi o Deus menino em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas tendido Filho de uma lousa de um cravo nascido Ai três palavras disse a Virgem Ai quando nasceu o menino Ai vinde cá meu anjo doiro Meu sacramento divino Arre-me o rico e tu vamos a Belém Ver o Deus menino que a senhora tem Que a senhora tem, que a senhora adora Arre-me o rico e tu vamos lá embora Entrai pastores, entrai Por este portal sagrado Vim adorar o menino Numa espalhinha deitado Pastorinhos do deserto Todos correm para o ver Trazem mil e um presentes Para o menino comer Oh meu menino Jesus Convosco é que eu estou bem Nada deste mundo quero Nada me parece mais Não, 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 não Não, 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 não Deus nos dê a salvação Aos senhores que neles moram Deus nos dê a salvação Deus nos dê a salvação